Estou aqui na Sierra hoje para mostrar lançamentos. É isso mesmo. Você sabe que uma peça de design, ela tem o poder de transformar um lugar, né? Uma peça basta, mas tem que ser uma peça boa, de design. Design é muito importante, mas a qualidade também, porque no dia a dia você vai sentir a qualidade dessa peça. Bom, independente de tudo isso que você sabe que a Sierra tem, eu quero mostrar essa peça, essa mesa, que é a Le Monde. É um lançamento. Olha o tamanho dela. Olha que peça bonita. E ela é toda oval. Ela não é uma mesa quadrada. E também segue a mesma linha aqui, porque ela é mais grossa, mais encorpada. Olha, dá para você ver, né? Ela é encorpada e ela é arredondada. Agora, olha a base. Olha esse pé. Olha que coisa bonita. E a gente tem... Se você olhar de longe, você vê os dois, né? Não é uma peça só, não é uma base só. São duas bases. Olha o efeito que dá nisso. Maravilhoso, né? E essa lâmina aqui é um tom de mel. Pelo menos para mim me passa esse tom de mel. E aí tem variedades de madeira que você pode estar escolhendo. Mais clara, mais escura, chumbo, um tom de prata e também tem em pedras. Olha que coisa boa. Então, essa é a mesa Le Monde, que acabou de chegar aqui. É uma peça encorpada, que valoriza o seu estar. E eu vou estar mostrando para vocês também a variedade em lâminas. Você imagina essa mesa deste tamanho, feita em pedra. Olha as duas opções que a gente tem. Olha isso. É um tom de jade, né? Misturado com rosê. Pensa isso nessa proporção. Maravilhoso, né? E essa aqui? Essa é um tom de branco com cinza. Então, essas duas opções aqui são em pedra. Imagina essa mesa inteira num desses dois materiais. E aqui nós temos as opções de madeira. Essa aqui é a que está aqui. É a AC10. Essa é a mesma que está aqui. E aí tem essa tonalidade aqui, que é mais clara. Olha só. Essa é mais clara. Essa é o tom que está aqui, que eu chamo de mel. Aqui é um pouco mais escura. Ela tem a base clara, mas tem uns veios mais escuros. E essa é bem escura. Olha só. É uma madeira, uma lâmina mais escura. Aqui nós temos um outro material, que é o dourado. Ele tem brilho. Você percebe os veios, mas ele é no dourado. E aí a gente tem essa aqui, que é esse tom de chumbo. Olha isso. E aqui nós temos essa, que lembra um prata, um tom de fende. Então, olha só. Só aqui nós temos nove opções que você pode estar fazendo a sua mesa. Você viu? Que interessante. Então, você tem que escolher qual a lâmina, a madeira, que mais combina com o espaço que você está produzindo. Ou, se você está reformando a sua casa, você pode escolher aquela que você mais gosta. Enfim, vale a pena você passar por aqui para conferir os principais lançamentos e as peças de decoração. Tem tanta coisa bonita também que faz um complemento aqui. E você só encontra isso aqui na Sierra, em Foz do Iguaçu. E você só encontra isso aqui na Sierra, em Foz do Iguaçu.